É a guerra da seca, mano. A seca no Amazonas. As imagens dos rios que desapareceram impressionam. Nunca vi nada parecido. Parece um cenário de terror. O que a gente está presenciando agora aqui em Tefé. Uma fumaça densa cobriu a cidade de Manaus. O alto índice de poluição é consequência das queimadas que se espalham pelo estado. Os olhos do mundo estão voltados para nós. Garimpo, extração de madeira, caça, pesca e desmatamento ilegais. Invasões de terras indígenas. O garimpo está praticamente dentro da aldeia. Toda essa água foi contaminada, não dá mais para beber. No Rio está morto, não tem peixe para comer. As crianças estão doentes? Não, diarreia. Fome. É muita fome. Não tem comida. Uma floresta vulnerável. Povos originários em risco. A nossa Amazônia ameaçada. A troca de governo no início do ano trouxe mudanças. Uma das áreas do Brasil mais ameaçadas por invasores e por atividades criminosas e que esteve muito presente no noticiário dos últimos anos, está entrando numa fase diferente. O combate ao desmatamento e aos garimpos ilegais na Amazônia produziu resultados concretos. A taxa anual que mede o desmatamento na Amazônia caiu 22,3%. Mas ainda há muito por fazer. 11 meses depois do início da força-tarefa do governo federal, garimpeiros ilegais estão voltando a explorar a terra indígena Yanomami em Roraila. Agora, no século XXI, o desafio é ainda maior. É preciso conciliar a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico, principalmente para quem vive aqui. Muita gente descobriu que é possível ganhar dinheiro com a floresta em pé. Muita gente descobriu que beleza maior.